Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Tudo é solidão E elas vêm dizer De madrugada ressurgir Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro vive Os cravos em suas mãos O seu corpo a sofrer Sua morte lá na cruz Não consigo entender Agora estito no vazio Este anjo a questionar Por que procuro entre os mortos Quem vivo está E hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Morte, pecado Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Em fim De mim Como Jesus ressuscitou Da morte eterna Terra para a luz A água renasci E faz sentido Se vir Alguém melhor que eu E hoje Eu sou livre Sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina em mim E os que descansam E os que descansam no Senhor Quando voltar Despertarão E em sua carne Em fim Em fim Verão a Deus E os que descansam no Senhor E os que descansam no Senhor E a luz Forte pecado Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre De mim Todos os dias de manhã Quero renascer